Espero que eu consiga abrir o mais rápido possível aqui, mano Mano, meu coração tá até disparado aqui, véi Mano, você tá louco, véi Vai, 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 vai Mano do céu, véi, meu coração tá muito disparado, anda logo, véi Vai, 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 vai E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bom, rapazes, adoro trazer mais um vídeozinho aí pra vocês Identify, que é a mesma coisa, Identify Identify, Identify, Identify Hoje vou estar jogando aí de sobrevivente aí pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo, certo? E caso você não esquecer, quero te parar, quero dizer, mano Se inscrever aí no canal, beleza? Se gostarem do vídeo Não se esqueça de deixar o gostei de vocês, beleza? É muito importante aí pra mim Que vai estar incentivando muito pra caramba aí pra estar trazendo mais vídeos E se inscrever lá, me segue lá no Instagram, beleza? Gabriel Underline Sena, Underline Oficial, beleza, mano? Deixa eu escolher um personagem aqui, velho, porque É foda, velho Hum... Cara, eu vou pegar o mercenário, velho Então aqui é realmente jogadores É... online, velho Cozamo, Flox, S19 Isso aqui não é jogadores offline, tá ligado, rapaziada? Isso aqui é jogadores... online, velho E na hora que der o... inicio aqui da parte daqui Eu volto com vocês, beleza? Então, rapaziada, eu voltei aqui com o vídeo aqui, mano Tá dando início então de novo aí, beleza? Então, espero que vocês gostem aí Deixem seu gostei aí, caso vocês tiverem gostado, mano Isso incentiva demais pra me trazer mais vídeos pro canal, certo, velho? Então, espero que vocês gostem aí Vai partir daí agora, jogando sobrevivente Objetivo do sobrevivente aqui, rapaziada É vocês estarem pegando essa maquininha aqui E construindo ela Tipo escrevendo, aliás Aí vocês vão meio que abrir caminho pra... Pra vocês puderem escapar, beleza? É que quando o personagem começa a ficar roxo, rapaziada É porque... é quando o caçador tá perto Então eu não sei se tem que ficar perto Mano, que susto, velho Tem um cara de sir, velho Foi um susto, velho Eu já vi que era... Bichinha do... do caçador Mas tá tranquilo, rapaziada Então aqui a gente tem que ficar atento aqui também, velho Porque senão o caçador pegar a gente já era, velho Infelizmente o meu internet tá muito ruimzinho Era pra mim tá trazendo free fire aí pro canal, rapaziada Eu peço até desculpa Ixi, aqui Tive o coleguinha ali, velho Infelizmente, velho Espero que ele consiga correr, velho Pegaram ele Infelizmente O coleguinha não conseguiu escapar do caçador Dá uma baixada mais aqui Espero que vocês estejam com a minha voz mais tranquilo Ele tá próximo ali, então, rapaziada Eu acho que ele não sai dali Se sair Eu não sei Mas acho que não sai não, velho Aí o caçador tá lá Fez igual eu fiz ontem Ontem não No vídeo que eu tinha feito lá Vai ficar lá até o cara morrer Então Talvez nem compensa eu sair daqui Pra ir lá tentar ajudar ele Então eu vou focar aqui na maquininha aqui, velho Que até o caçador sair dali Vai ser dificil, velho Lembrando aí Quem quiser tá jogando comigo aí Noidente V aí, mano É ZOL Com Z, O, L, O, M, O, M Com Z maiúsculo, beleza? Temos uma maquininha pronta já Mas com essa aqui vai ser duas Vai faltar três maquininhas Ótimo demais Excelente Excelente Rapaz, vou tentar salvar aquele cara, velho Seja o que Deus quiser, velho Tentar salvar ele, velho Espero que dê certo, velho Eu tô querendo Acho que não vai dar tempo de eu chegar lá, velho É, não deu tempo Aliás, o cara salvou ele, velho Isso aí, cara Parabéns, mano Ele tomou uma paulada ali do caçador Tentar aumentar a vida dele ali Rapaziada Vocês tem noção, velho Minha trecha tá meio ruimzinha Vocês podem estar vendo aí, velho Tô com 265 de pink Calma aí, cara Deixa eu aumentar a sua vida, velho Nossa, velho Caralho, acho que eu sou caçador, velho Não sou caçador não, velho Deixa eu parar daí, velho Deixa eu te ajudar aí Caraca, velho Não consigo ajudar o cara, velho Velho, não consigo ajudar o cara, velho Que bug Aí, agora deu certo Mano, sério, velho Deu um bug estranho aqui, velho Você tá louco, velho Aí, rapaz Vocês tem que ajudar o colega aí também, velho Que senão Sozinho você não ganha jogo, beleza Quem tá com pouca vida ali, velho Ah, é tu? Deixa eu aumentar a sua vida também Caralho, deixa eu aumentar a sua vida Então tá, tá bom, então, velho Já que você não quer ajuda Ok Ah, não Aliás, ela tá com a vida cheia Eu tô mostrando aqui Hum... Capaz que esse vídeo aqui fica um pouquinho longo Talvez, não tenho certeza Porém Eu vou tá fazendo a maquininha aqui Espero que vocês gostem do vídeo Parece que tá vindo aqui perto aqui, velho Aliás, vai ficar lá no campeãozinho lá No sobrevivente Enquanto isso Fazer a maquininha, né? Rapaz, deixa aí nos comentários aí, velho Que jogo que você quer que eu toque no canal, velho Sei que alguns aí que eu toque no Free Fire Minecraft aí, mano Ah, pedido de alguns amigos da Josene Da minha irmã Então eu vou tá trazendo novamente o vídeo de Free Fire aí De Minecraft, beleza? Então, vocês me devem dar mais vídeos pro canal de outros vídeos Nosso coleguinho infelizmente morreu Foi pro céu E é bem capaz que ele esteja em minha direção, velho Então eu vou ficar um pouco atento aqui, velho Porque se eu me pegar aqui, velho Tem como eu ganhar a parte dela Aliás, eu nem sei o que eu tô no jogador, velho Então... Manter o foco aqui na maquininha, velho Porque senão a gente acaba perdendo, velho Pra vocês terem noção Jogar de sobrevivente, velho É bem mais difícil do que de caçador, velho Porque, mano Você tem que ficar muito atento Essas maquininhas demoram pra caramba, velho Pra vocês terem noção, velho Por isso que eu tô falando que parece que o vídeo vai ficar um pouquinho grande pra vocês Talvez sim, talvez não Então... Espero que dê certo A segunda maquininha aqui foi feita, então Eu não sei onde estão as outras Ali, ó Tem uma ali, ó Não sei como tá a situação dos meus jogadores Opa, ele tá perto, ele tá perto, ele tá perto Ele tá perto, meu parceiro Eu vou correr pra longe Porque eu não quero ser atingido Subir aqui, né? Que nós é jumper Rapazada, ele não veio atrás de mim, mano Muito bom, velho Porém, a Gardner, mano Levou o hate dele lá, velho Triste, velho Temos três sobreviventes, então Dois Gardners E o Marcelo Que no caso o Marcelo sou eu Faltam duas máquinas pra gente poder Dar o fora daqui, correndo Infelizmente, um jogador faleceu E o Gardner levou A pancada ali, velho Infelizmente Velho Paia, velho Eu não sei se vai ter que ser salvo, velho Mas certeza Porque foi o cara que a gente salvou agora, velho Infelizmente Ele foi pego de novo Então, eu vou tentar focar aqui E ele conseguiu escapar Por incrível que pareça, mano Graças a Deus Caraca, você só não pode dar E pegou ele de novo, velho Triste, mano Porque quando o caso do Lé acerta Ele dá certo Um certo tipo de tempo Pra você correr, velho Só que se ele conseguir te pegar De novo Já era, velho O cara linda nem tem dele Tentar escapar Ele acabou morrendo de novo, velho Porque ele já foi por uma vez, então Nossa, essa foi muito rápido, velho Faz que eu perdi, você tá louco, velho Então ele dá tipo um tempo Você de correr, velho Se você conseguir escapar Ótimo de faz, velho Agora você não precisa escapar, filho Ih, acertou outro coleguinha, velho Triste, mano Triste, triste Segunda máquina feita Mais uma, rapaziada Mais uma máquina Dá pra gente dar o fora daqui Infelizmente, o coleguinha foi acertado ali E o próximo alvo vai ser eu, mano Porque vai estar sobrevivendo Apenas eu de novo De novo não Apenas eu Opa Muito bom, muito bom, velho Essa máquina aqui A gente tá quase pronta Então Eu acho que não vai ter como salvar o colega ali Infelizmente ele vai ser preso E eu vou ter que fugir sozinho Infelizmente não teve como ajudar O time A máquina tá pronta Aberta Agora tem chance de eu correr E por incrível que pareça, rapaziada O cara conseguiu escapar também Infelizmente ele foi pego de novo, velho Infelizmente, velho Então não vai ter como eu dar uma ajudinha pra ele lá, velho Eu simplesmente vou meter o pé, mano Porque eu sou uma pessoa muito Egoísta De corazão Espero que eu consiga abrir o mais rápido possível aqui, mano Mano, meu coração tá até disparado aqui, velho Mano, você tá louco, velho Vai, 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 vai Mano do céu, velho Meu coração tá muito disparado Ando logo, velho Vai, 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 vai Mano, o cara quer que eu ajude ele Faça nem de onde ele esteja, velho Mano, eu ia correr, velho Mas não vou correr mais não, velho Vou ajudar o cara, velho Eu vou tentar ajudar ele, velho Sério, velho Eu vou tentar ajudar ele, mano Mas se o inimigo estiver lá embaixo, velho Caso eu caçador, mano Eu vou acabar morrendo, velho Não vai dar pra ajudar ele, velho O cara tá lá, velho Ele vai ficar segurando lá, rapaziada Infelizmente não vai ter como eu ajudar o coleguinha, velho Sinto muito aí Ousão, mas O caçador tá aí, cara Desculpa aí, mano Infelizmente Eu fui o único sobrevivente, velho Vou até pedir sorte pra ele aqui, velho Porque, mano Não tem como eu ajudar ele quando o caçador tá lá, velho Infelizmente ele vai acabar Morrendo aí Peço até desculpa, meu parceiro Mas Infelizmente eu fui o único sobrevivente Infelizmente, velho Então é isso aí, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo, mano Vou arranjar o que Se tiverem gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu gostei, beleza Se inscrevam no canal aí, caso não é inscrito E ative o sininho para receber os novos vídeos, certo Me sigam no Instagram aí Caso vocês não tenham assistido Os outros vídeos aí Tá aí na tela final aí, beleza Muito obrigado Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia No horário que vocês tiverem E comenta aí, rapaziada Que vocês querem que eu traga aí De jogo aí, mano Por favor Me ajudei pra caramba aí Era tudo bem que vocês comentem Desafio, rapaziada Eu posso trazer aí pro meu canal Desafio, beleza E aí, dê Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Lembrando aí Quem quiser estar jogando comigo aí Meu nome é Zolomon Platina Platina é prata Não sei Eu acho que é prata Prata 3E E Até o próximo vídeo, rapaziada Prata 3E Vamos lá.